No início dos anos 1900, uma série de notáveis estruturas de pedra foram descobertas em locais remotos ao redor do mundo. Esses artefatos incríveis conhecidos como Stargates de pedra, cativaram a imaginação de arqueólogos, historiadores e teóricos da conspiração. Esculpido com padrões e símbolos intrincados, seu verdadeiro propósito permanece envolto em mistério. O folclore antigo, no entanto, falava desses portais estelares como dispositivos usados por civilizações de sistemas solares distantes para viajar pelo cosmos. Na década de 1950, quase todos os Stargates haviam desaparecido sem deixar vestígios. Sentindo rumores de encobrimentos do governo e agendas ocultas, Alguns teorizaram que os governos de todo o mundo confiscaram sistematicamente os Stargates e os esconderam em instalações ultra-secretas. O paradeiro deles permanece desconhecido. Então, já tinha conhecimento desse fato?